Esta noite, aqui no livro de Salmo 20, 51 Salmo 51, verso 10 Eu sei que estás aqui, o meu Senhor Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui, o meu Senhor Eu sei que estás aqui, o meu Senhor Eu sei que estás aqui, o meu Senhor Salmo 51, verso 10. Vamos ver. Aleluia! Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da Tua presença. E não retire de mim o Teu Santo Espírito. Torna-na a alegria da salvação. E me sustenta com o Espírito voluntário. Amém? Levante a mão. Ou levante a Bíblia. Cristo amigo Senhor Jesus. Eu creio no poder da Tua Palavra. Fala comigo Senhor. Fala, ó Pai. Que o Teu servo, a Tua serva, ouve a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Pode assentar a igreja. Oi Deus. Resolva o Palavra de Deus. Igreja do Senhor. Aleluia! Igreja lavada e remina do sangue do mordeiro Igreja que Cristo edificou a paz nesta terra Estamos neste momento queridos irmãos Diante a poderosa palavra de Deus Uma palavra que tem poder para salvar Uma palavra que tem poder de dar paz Uma palavra que tem poder de ressuscitar mortos Porque diz a vida, se crê, ainda que esteja morto, viverá Igreja, esta é a palavra que Deus nesta noite colocou no meu coração Lendo a Bíblia Sagrada, pedindo ao Senhor uma palavra Pedindo ao Senhor uma orientação Para que nesta noite possa se ministrar para a igreja E o Senhor Deus me levou lá no Salmo 51 e o verso 10 Aqui nós vemos, meus irmãos, a situação de um guerreiro A situação de um rei que reinou 40 anos sobre Israel Vemos aqui, irmãos, um rei que sustentava uma coroa de ouro sobre a tua cabeça Vem começar o rei Davi O rei Davi, o rei de Israel Mas aqui nós não vemos mais o rei naquela ponência Ali como ele estava vencendo o que era? Não! Temos um rei fracassado Temos um rei humilhando na presença do Senhor Meu querido irmão Todos conhecem a história de Davi Davi foi o homem segundo o coração de Deus Mas teve um momento do fracasso Teve um momento que ele fracassou Por quê? Por falta de vigilância O que eu digo é que nesta noite O nosso Deus abençoa Abençoa O nosso Deus batida com o fogo E com o Espírito Santo Batiza Mas temos que ter cuidado com aquilo que nós recebemos de Deus, irmão Temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos deu Davi tinha tudo de Deus Davi tinha um santo Davi tinha poder Mas ele não vigiou Perdeu Mas neste texto que nós lemos Encontramos aqui Davi humilhando Na presença do Senhor E a vida sagrada tem a trazer a minha memória Aqueles que humilham Alcança a misericórdia E Davi estava dizendo Não me lance fora da tua presença E não retire nem o teu santo Espírito Dá de novo Senhor A alegria Da salvação Porque o homem quando ele cai A mulher quando cai Ela perde o quê? Perde a alegria da salvação Perde o gozo do Espírito Santo A oração dela A oração dele Aquela oração pesada Sabe por quê? Porque está faltando a presença do Espírito Santo Aleluia Mas quando o homem reconhece Quando a mulher reconhece Que o homem sem Deus não é nada O homem sem Deus ele não consegue nada Ele pode ter os melhores bens na face da terra Mas se não tiver Deus Ele não tem nada Porque o nosso Deus Quando eu falo de Deus Amado Eu posso explicar para a igreja Qual é o Deus que eu estou referindo aqui nesta noite Estou falando do Deus Criador dos céus e da terra Estou falando do Deus Que tem poder De mudar a tua vida De salvar a tua casa De salvar a tua família Quando o homem conhece a ele Nenhum dinheiro deste mundo compra o homem Faz que o homem venha deixar a ele Não Ele conhece a Deus E aquele que conhece a Deus Jamais tem prazer nas coisas do mundo Ele está no mundo Claro que sim Ele vive no mundo Claro que sim Mas ele não tem comunhão com este mundo Aleluia Este mundo não tem nada Este mundo não tem nada Este mundo não tem paz Este mundo só tem destruição Mas o homem que tem Deus Ele tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus perdoado na vitória Quem tem Jesus não tem vida Ele fica Ele fica Ele fica Aleluia 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 Jesus Ou melhor dizendo O nosso Deus Tirou Davi lá do pasto Lá do mar Lá do interior E Davi quando estava lá Apacentando ovelha Ele matou o que? Matou o urso E matou o leão Porque o leão queria comer as ovelhas Do teu pai Meu querido irmão Este leão Este urso É o inimigo das nossas almas Que quer também comer A gordura das ovelhas Que quer também Comer as ovelhas Mas a ovelha que tem pastora Ela é guardada Ela é protegida O pastor É o ser Que é o guarda Aleluia Quem sente a presença dele Levante a mão Só que você Que sente a presença dele Do lado dos irmãos Levante a mão Aleluia Aleluia Ele tirou Davi O mar E colocou na frente De uma nação Isto é que é Deus Tirou Davi lá do mar E colocou na frente De uma nação Ele tira você também Do lamassal do pecado Tira tua vida Do lamassal do pecado Tira tua família Do lamassal do pecado E traz para a presença dele Aleluia Não me nasce fora Da tua presença Irmãos Davi se naquele momento Estava fracassado Eu vou voltar No tema que nós vemos Ele estava sentindo A presença de Deus E o homem Que experimenta As coisas de Deus Podemos dizer assim Que bebe desta água Que come deste pão Jamais Ele vai deixar De beber desta água Que é a palavra Jamais Ele vai deixar De comer deste pão Que é a carne Do Senhor Ele sente-se Saudade Ele sente Vontade De comer A carne E do sangue Do Senhor Falamos por experiência Bom A gente votamos Presença de Deus Mas ele não esquece Da igreja Ele está distanciado Da casa de Deus Mas ele não esquece Das ovelhas Ele não esquece Dos irmãos Ele não esquece Daqueles cultos Que ele praticava Que ele recebia A benção Que ele adorava O Senhor Ele não esquece Aleluia Eu volto a dizer Adore o Senhor Um dia Ele já provou Desta água Aleluia E sempre Sempre ele quer Estar adorando A Deus Mas amados E queridos Irmãos O inimigo Enganou Davi O inimigo Fez que Davi Pegasse Mas Davi Pegou Pegou Mas ele não Ficou Caído Ele disse Senhor Levanta-me De novo Senhor Restora Minhas forças Senhor Eu errei Eu pequei Eu caí Mas me levanta Não me lance Fora da tua presença E não retirem O teu santo Espírito Aleluia Aleluia E vejo O Espírito Santo É o nosso condutor Aleluia O Espírito de Deus É o nosso condutor Aleluia Se você está aqui Nesta noite Ele te trouxe Se você está aqui Sentindo O poder Dele Pela palavra Porque ele permitiu Que nesta noite Você ouvisse a palavra A fé Vem pelo ouvir A fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus Está aqui Aos Romanos Capítulo 10 Quando o apóstolo Paulo expressa Dizendo A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra Do Senhor Se você Nesta noite Está abriu O teu coração Já está recebendo A palavra A palavra Já está trabalhando A palavra Já está te abençendo A palavra Já está te levantando Te fortalecendo Ainda que esteja morto Te creio Vim verá Vim verá Vim verá É o poder da palavra Meu irmão E nós Que somos Pregador Da palavra De Deus Temos que fazer Uso da palavra Se Deus Mandou Fale Se Deus Determinou Está Determinado Se Deus Mandou Você colocar a mão Na cabeça De uma pessoa E repreender As eternidades Em nome de Jesus Está Determinado Aleluia Levado É o nome do Senhor É para isso Que nesta noite Estamos aqui Amado Para dizer Para todos Que há um Deus Lá no céu Que não dorme Há um Deus Lá no céu Que não dorme Não tinha férias Não tinha um remunerado Ele está Tendo 24 horas Para Ele se levantar Eis que a mão do Senhor Não está engolida Nem o teu ouvido Agravado Para que Ele Não possa nos ouvir Presta atenção Meu irmão Porque tem um mistério Eis que a mão do Senhor Não está engolida Nem o teu ouvido Agravado Para que Ele Não possa nos ouvir Eu digo para você A tua oração Foi ouvida A tua oração Foi ouvida Meu irmão Se você quer isso Levante a mão A tua oração Foi ouvida Desde o primeiro dia Meu irmão Desde o primeiro dia Meu irmão Que começasse a pedir Começasse a clamar Chega ouvindo As tuas perdições Aleluia Desde aquele primeiro dia Que você entrou Na campanha Começou a pedir Começou a invocar A clamar Senhor eu quero Eu quero Eu quero Já era ouvida A tua oração Aleluia Muitas vezes amado A primeira oração Que nós façamos A Deus Deus já nos abençoa Porque toda a palavra Ele já está Ele já está tocando Ele já está tocando Ele já está tocando Na tua enfermidade Ele está tocando Ele está tocando Receba aí agora Receba o nome de Deus Receba 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 Em nome de Jesus Toda a igreja de pé Amém Glória a Deus Que Deus abençoe os seus irmãos Glória a Deus Glória a Deus